Olá, boa noite pessoal, tudo bem? Boa noite Natália. Boa noite Alessandra, boa noite para todo mundo. Estamos aqui para mais uma live, vou fazer uma breve apresentação para vocês. A clínica Franco e Rize, ela foi fundada em 1993 pelo doutor Wanderlei Barbosa Franco e pelo doutor Roberto Rize. Ela é uma clínica voltada para as doenças do aparelho gestório e também no tratamento da obesidade sob a coordenação do doutor Roberto Rize. Nosso objetivo com essas lives é passar para vocês de uma forma bem descontraída uma série de assuntos relacionados à nossa área de atuação. Essas lives, eu e a Natália, nós fazemos a coordenação e hoje nós estaremos aqui com vocês na live. E como eu já falei, a ideia é trazer sem enrolação. Nós assistíamos muitas lives quando nós começamos esse projeto de fazer essas lives. E o que nos incomodava é que às vezes as pessoas não respondiam a pergunta inicial e era muita enrolação para gerar uma resposta. Então, o nosso objetivo é sempre trazer o tema sem enrolação. Ir direto ao assunto, mostrar para vocês o que é importante em relação ao tema proposto. Durante a semana nós recebemos muitas perguntas sobre os temas, comentários de pacientes e é isso que direciona a nossa escolha, tá, de assunto, do que nós vamos discutir. Nossas lives, elas acontecem sempre de quarta-feira às 20 horas. E os temas que nós discutimos são obesidade e cirurgia bariátrica, doenças do aparelho digestório, alimentação e qualidade de vida, nutrição materno-infantil e nutrição esportiva. Então, esses são os temas centrais e em cima desses temas centrais nós caminhamos para temas mais específicos, tá. Hoje, a live seria o dia da cirurgia, o dia da internação, essa rotina do hospital. Só que, durante essa semana, muitos pacientes nos escreveram pedindo para que fosse feito um sequenciamento, para que nós abordássemos o assunto desde o pré-operatório da cirurgia, o passo a passo. Então, por isso que nós alteramos um pouquinho o tema da live hoje, nós vamos falar sobre pré-operatório, passo a passo para cirurgia. E aí, a próxima semana, a live vai ser o dia da cirurgia. E aí, vocês vão entender desde o momento que vocês entram no hospital, como é feito todo esse processo, tá. Então, por isso que nós mudamos o tema da live. É uma live bem descontraída, é uma live para a gente mostrar para vocês como que funciona o passo a passo para chegar num processo de cirurgia bariátrica. Então, entrando um pouquinho nesse tema, quando nós pensamos em cirurgia bariátrica, em preparo para cirurgia bariátrica, nós temos que entender que essa, e nós colocamos na apresentação bem entre aspas, é a primeira etapa de um projeto. Na verdade, é a primeira de forma prática, porque eu diria que a primeira etapa de um projeto de cirurgia bariátrica é quando a pessoa resolve que ela quer operar, é quando ela demonstra interesse, é quando ela começa a procurar ler sobre o assunto, isso seria a primeira etapa. Depois que ela passou essa fase, ela começa o processo de cirurgia, e aí ela começa formalmente o preparo, que então nós estamos classificando como a primeira etapa, mas eu diria que é a primeira etapa quando a pessoa, o paciente, entra em contato com a nossa equipe. Cirurgia bariátrica não é obrigatório, ela é uma cirurgia opcional. Então, esse aspecto é um aspecto importante a ser considerado, porque não é uma urgência, não é uma emergência, a pessoa não tem que entrar na clínica e no dia seguinte sair operada. A cirurgia bariátrica, ela funciona diferente de uma cirurgia, por exemplo, de apêndice, de uma cirurgia emergencial, uma fratura, que a pessoa precisa colocar um pino. Então, esse tipo de cirurgia, normalmente a pessoa não tem escolha, ela tem que fazer e ponto final. Já a cirurgia bariátrica não, ela tem indicação, ou seja, todos os critérios levam a que essa pessoa seja enquadrada a uma indicação de cirurgia bariátrica, mas nenhuma equipe, ninguém vai obrigar um paciente a ir para uma mesa cirúrgica. E também a gente sempre fala que quando uma pessoa decide por cirurgia bariátrica, é ela que decide. Não é a família, não é o marido, não é a esposa, não é a mãe, não é o pai. E às vezes nós recebemos pacientes que vêm na clínica, olha, eu trouxe meu marido para ele ser operado. Não é assim que vai acontecer e durante todo esse preparo, essa pessoa vai identificar se realmente ela quer passar por cirurgia ou não, se ela não quer passar por cirurgia, tá? Então, a visão que nós queremos trazer para vocês é que isso é um processo de escolha, de livre escolha da pessoa que se submete à cirurgia bariátrica. É uma decisão para a vida dela, isso vai ter impacto hoje e sempre. Claro que é um impacto positivo, mas vai ter um impacto, então é uma decisão madura, é uma decisão que tem que ser pensada. E cada pessoa tem seu tempo. Algumas pessoas chegam na clínica já com uma história de sofrimento e que elas querem a cirurgia para amanhã. Outras pessoas entram na clínica e começam que eu brinco de um namoro. Então, ela vem, passa em consulta, aí vai pensar, aí faz um pouco de tratamento conservador, depois volta, namoro de novo e aí volta. Então, assim, e aí depois de um ano opera. A gente tem o paciente que pisa na clínica e em 15 dias está operado, tem o paciente que vem na clínica e depois de um ano ele volta com a decisão de que quer operar, tá? Então, esse tempo, essa história, ela tem que ser respeitada também porque a obesidade, ela tem uma história muito singular para cada pessoa. Existem pessoas que já passaram por todos os tratamentos, já esgotaram todas as opções terapêuticas e por isso ela chega na clínica muito decidida, que ela já quer ir para a cirurgia, ela não tem dúvida. E tem aquela pessoa que quer conhecer essa ferramenta, ver se ela se encaixa, ver se ela se adapta e tem aquela paciente que, ou paciente, né, que chega e ainda ele quer tentar outras alternativas e depois ele decide por cirurgia, tá? Então, esse primeiro contato com a clínica, ele é um contato que muitas vezes já vem bem amadurecido. Eu costumo dizer que é muito difícil ter um paciente que chega na clínica e fala assim, olha, eu nunca fiz tratamento nenhum, eu nunca tentei nada e eu já quero partir direto para a cirurgia. A maioria das pessoas vem com uma história, desde jovem ao adolescente ou de anos, tentando tratamento conservador, não conseguindo um resultado satisfatório e aí por não ter um resultado satisfatório e entender as complicações que a obesidade pode trazer para a vida, para a saúde, do ponto de vista psicológico, essa pessoa decide operar, tá? Então, também não tem certo e não tem errado. Respeitem, né, e a clínica nós respeitamos o tempo de cada um e respeitamos a decisão de cada pessoa, tá? Isso é importante ser bem frisado. E aí vem uma pergunta, né, ok, por onde nós vamos começar? Tem um caminho certo? Tem um roteiro? Não tem? Também já digo para vocês que não tem um roteiro, né? Existem passos, etapas que a pessoa tem que passar e essa etapa, na maioria das vezes, ela segue uma ordem relativamente estruturada, mas não é uma ordem obrigatória, né? É uma ordem que ela pode ser modificada e isso não gera nenhum prejuízo no resultado final, tá? Então, aqui, em cirurgia bariátrica, a ordem dos fatores, em geral, ela não leva a uma alteração do produto final. A Natália vai comentar com vocês quais são essas etapas e essas etapas nós vamos discutir cada uma ao longo dessa live, ao longo desse bate-papo com vocês hoje. Bom, então, como a Alessandra comentou, esse pré-operatório, então, ele vai passar, né, o paciente passa por passos e que a ordem disso, né, varia de acordo com o paciente, mas via de regra, a gente, né, o primeiro contato que o paciente tem com a equipe é com o doutor Riz, então, a consulta com ele e, claro, ele vai encaminhar para toda a equipe multidisciplinar. A gente sempre indica e reforça a importância de assistir todas as nossas reuniões, então, uma vez por mês, nós temos uma reunião mensal onde toda a equipe participa, que a gente fala de uma forma bem aprofundada de todo o processo da cirurgia. A gente indica fortemente que todos os pacientes, que os familiares assistam, estejam com a gente nessas lives, nessas reuniões, que agora tem sido online também, mas a gente fazia, antes da pandemia, essas reuniões presenciais, onde era também bastante bacana. E, claro, a gente também pede, né, para o paciente, o doutor Riz e reforça sempre isso na consulta dele, que o paciente leia todo o site, onde a gente também tem bastante informação sobre tudo relacionado com a obesidade e a cirurgia bariátrica. Nós temos feito essas lives e todas as nossas lives, elas ficam gravadas, para que justamente vocês tenham a maior quantidade de informação possível e informações de qualidade, né? Então, a gente sabe que muitas vezes os pacientes, eles chegam na clínica já com bastante informação da cirurgia, mas nem sempre uma informação adequada, uma informação certa. Eles ouvem muita, né, às vezes muitos mitos relacionados com a cirurgia, muitas informações distorcidas, e o nosso papel, né, enquanto equipe, com todas essas ferramentas, é esclarecer e deixar o paciente, que ele entenda o projeto, né? Então, a gente fala que a cirurgia realmente, ela é um projeto, e é importante que ele entenda tudo o que envolve o projeto, e aí, através de todas essas ferramentas, a gente ajuda ele a esclarecer todos esses pontos. Depois a gente passa, né, para ser feitos todos os exames e os laudos pré-operatórios, avaliação cardiológica, nós vamos para o preparo nutricional e para a alimentação pré-operatória, e por que que isso é importante, a gente vai discutir hoje. A gente agenda a data da cirurgia, e com base nessa data que a gente faz toda essa programação desse preparo nutricional e metabólico. Tem todo o processo burocrático, né, tanto da documentação, isso em si, quanto se o paciente vai fazer a cirurgia pelo convênio, existe toda uma parte burocrática, que a gente também vai discutir isso com vocês. E a rotina, claro, que mudou um pouquinho, por conta aí desse período de pandemia. Então, a gente vai também discutir com vocês a rotina referente ao COVID durante esse período, tá? E aí, no próximo slide, então, eu já vou começar aí com a parte do, né, de entender um pouco a obesidade, e lembrar que a obesidade, ela é multifatorial, né, são diversos fatores. Tem o componente genético, mas tem o componente comportamental e o ambiente, que são dois pontos em que realmente a gente, como equipe multidisciplinar, tem muita possibilidade de ajudar o paciente a fazer modificações nesses dois pilares de comportamento e ambiente. E a ideia é que essas modificações já sejam feitas desde o pré-operatório, a gente já ensaia todo esse cenário no pré-operatório, pra que isso no pós aconteça de uma forma muito mais tranquila, tá? E no próximo slide, a gente fala um pouquinho mais, como a Alessandra já comentou, sobre a decisão da cirurgia, né? Então, como a Alessandra comentou, muitas vezes essa decisão é pautada pelo fato do paciente já ter feito inúmeros tratamentos sem sucesso, ou a gente chama, né, de tratamento conservador, que é alimentação, atividade física, uso de medicação, e ele já tentou passar por outros tratamentos e ou o paciente já não tem mais resultado, ou ele tem e não consegue sustentar essa perda de peso. Então, fica naquele famoso efeito sanfona, tá? O aparecimento, né, ou o agravamento de doenças associadas. Então, o paciente começa a entender que a obesidade está trazendo outras complicações. Então, ele começa a fazer um exercício, por exemplo, e ele começa a ter dor no joelho, nas costas, ele já começa a ter alterações metabólicas, depressão, colesterol, diabetes. Então, a gente vê realmente um agravamento desse quadro, então, a obesidade trazendo outras comorbidades associadas. Fatores emocionais, então, a gente sabe que super interfere, né, então, uma baixa autoestima, depressão, sensação de frustração. Então, a gente até comentou na live anterior sobre o ciclo, né, que acontecem essas dietas muito restritivas, que geram aí essa sensação de frustração pelo paciente não conseguir manter essa alimentação mais restrita por um período longo, e aí ele come, ele se sente culpado. Então, isso tudo mexe muito com esse lado emocional. O momento de vida adequado, então, é importante que o paciente entenda que esse projeto, que é a cirurgia bariátrica, precisa ser feito no momento em que ele possa dar uma atenção bem pontual aí pra isso. Então, que ele esteja, né, de repente, não mudando de trabalho, ele esteja com uma questão mais estrutural em família, por exemplo, pra que ele esteja num momento de vida adequado pra ele se dedicar a esse projeto, principalmente aí nesse primeiro ano, que é um ano de muitas mudanças que a gente vai conversar. Aceitação da decisão de operar, né, Então, muitas vezes, como a Alessandra até comentou no início, os pacientes já vieram aí de muitas dietas, e aí ele sempre, às vezes, né, quer, ah, vou tentar mais uma vez, enfim, então, essa maturação, esse namoro, como a Alessandra comentou, né, da decisão de operar, e aí ele ir procurar a equipe já decidido que é isso que ele quer pra vida dele, tá? E aí, como nós falamos, o primeiro contato é com o doutor Rize, que aí a Alessandra vai explicar um pouquinho do passo a passo de como que é a consulta do cirurgião. Cada profissional, doutor Rize, ele fez esse resumo aqui pra gente, tá? Porque a ideia não é entrar no que é a área do outro profissional, mas isso é uma ansiedade que muitas vezes as pessoas têm. Eu vou passar no cirurgião, o que que ele vai me perguntar? Vai ter algum julgamento? Não. Consulta com o cirurgião inicial, ele vai conhecer o histórico pessoal, principalmente relacionado ao problema, a obesidade, o histórico familiar, porque o histórico familiar é extremamente importante pra nós. Nós sabemos que famílias de pais, famílias, né, em que você tem pessoas mais obesas, existe uma chance maior da pessoa desenvolver a obesidade e ser uma obesidade que precisa de tratamento, por quê? Porque isso já tá na história, já tá na genética dessa pessoa. explicações sobre a cirurgia, então é um momento que vocês precisam conversar abertamente com o cirurgião sobre técnicas, como funciona, o que que vai mudar na anatomia de vocês, como que é feita a cirurgia, é hora que o paciente precisa entender o que que vai ser feito no corpo dele, né, isso é importante. Doutor Rizzi sempre pede pra ler o site, por quê? Justamente porque lá tá escrito de forma, assim, bem didática, o passo a passo, a pessoa lê, se ela quiser reler, é um documento que ela tem, e a gente sempre fala também que é um direito da pessoa querer ou não conhecer o que vai acontecer, mas é um dever nosso informar e explicar de uma forma bem acessível o que que vai acontecer com essa pessoa. Inclusive tem vídeos, né, tem vídeos da própria cirurgia, né? Isso, no site tem os vídeos, né, pra quem se interessa em assistir, claro que nem todo mundo gosta de assistir um vídeo de cirurgia, mas pra aquelas pessoas que se interessarem, legal, e assistir essas lives, que agora nós estamos fazendo uma vez por semana, muitas delas relacionadas com cirurgia bariátrica, e a reunião mensal, em que a equipe multidisciplinar e o doutor Rios a gente participa pra trazer o conhecimento e esse passo a passo, né, de tudo que é importante do ponto de vista nutricional, psicológico, endocrinológico e cirúrgico, pra que a pessoa entre no projeto com a maior, com o maior número de informação possível. Ele vai solicitar os exames que são necessários, cada paciente em função da avaliação existe um perfil de exame necessário a fazer, mas claro que já existe um protocolo que a equipe precisa e que muitas vezes é um protocolo necessário pra gente fazer toda a avaliação, cada um na sua parte, e os ajustes necessários, e também ele já vai encaminhar pros profissionais, pra equipe multidisciplinar, porque todos os pacientes que passam por cirurgia bariátrica precisam passar por uma equipe multidisciplinar. Essa equipe, a necessidade é relativamente individualizada, existe o que nós falamos de uma equipe básica, que é uma equipe mínima necessária, mas dependendo do caso, da história, dos exames, do paciente, do grau de obesidade, das doenças associadas, às vezes é necessário associar outros profissionais. E ele sempre dá uma lição de casa, que é estudar a cirurgia, entender o projeto, justamente pra que a pessoa tenha tempo de amadurecer a ideia se realmente é isso que ela quer. E se ela tiver um entendimento, sim, é isso que eu quero, aí ela começa a seguir os próximos passos, né? Aí no próximo passo, que nós vamos mostrar aqui pra você já no slide, é entra a equipe de nutrição. Por que que entra a equipe de nutrição? Porque nós vamos coletar dados até similares a eles, histórico pessoal, familiar, e às vezes a pessoa esquece de falar pra um profissional, ou é muita informação, pra conversar na consulta, é legal quem puder já anota pra levar isso pra consulta, né? Então nós vamos perguntar, histórico pessoal, histórico familiar, entender o hábito alimentar dessa pessoa, até mesmo, né, se ela tem alguma intolerância, alguma alergia, mas história da alimentação, porque cada família, cada indivíduo tem o seu perfil alimentar, e nós vamos realizar uma avaliação nutricional, que é coletar dados específicos de IMC, composição corporal, que existe um exame chamado bioimpedância, que avalia massa gorda, massa magra e água do organismo, e as medidas antropométricas, que seria circunferência abdominal, medidas de braço, aquele aparelhinho que as pessoas conhecem, que parece um belisquinho pra fazer uma dobra cutânea, e por que que é importante fazer isso? Porque com esses dados, nós vamos traçar o perfil nutricional desse paciente e a equipe discute os casos. Olha, este paciente não tem um IMC tão alto, mas tem um risco metabólico maior. Este paciente já tem um IMC mais alto, mas os exames dele não estão tão alterados. Este paciente é vegano, então tem risco de fazer deficiência nutricional, vamos examinar isso no pré-operatório. Então, aí nós vamos direcionar para os exames e laudos necessários também, que tem relação com a nossa parte, e a gente pede, na maioria das vezes, um registro alimentar justamente para avaliar o perfil, não é para julgar, não é nada disso, é para entender o perfil alimentar de cada paciente e avaliar o que nós podemos já mudar ou trabalhar de conceitos nesse pré-operatório para que a pessoa esteja pronta para as mudanças que serão necessárias no pós-operatório, e sempre nós respeitamos o hábito e o estilo de vida de cada paciente. Aí vem aquela dúvida, mas eu vou passar para a nutricionista, eu tenho que emagrecer antes da cirurgia? Pode passar o slide. Sim, o emagrecimento antes da cirurgia, ele não é simplesmente um emagrecimento qualquer, precisa perder peso a qualquer custo, não. A ideia desse emagrecimento e desse preparo nutricional primeiro é causar uma redução no tamanho do fígado e isso vai fazer com que a cirurgia se torne mais fácil, mais rápida e o pós-operatório ele passa a ser mais tranquilo em função desse preparo. Isso vai melhorar aspectos técnicos do cirurgião. Então, o paciente com estiatose hepática é mais difícil levantar o fígado, a cirurgia prolonga mais. vocês devem estar vendo aqui, a Fátima ela sempre participa das nossas lives, a Fátima inclusive hoje é aniversário dela, então parabéns para a Fátima que é ao vivo e ela é a coordenadora da nossa equipe de instrumentação e ela acompanha muito isso, a dificuldade que é levantar esse fígado no momento que você tem um paciente que não foi feito um preparo adequado, né? Então esse preparo é importante do ponto de vista técnico, além de melhorar as doenças associadas, então se a pessoa tem um quadro de diabetes compensado, nós vamos ajudar a compensar, se tem alteração de colesterol, etc, tudo que a gente puder melhorar nesse pré-operatório, com esse emagrecimento nós conseguimos, independente do INC do paciente, tá? Então ele é feito de uma forma bastante direcionada, né? Pela equipe de nutrição e nós vamos fazer todo esse acompanhamento nesse pré-operatório do passo a passo da mudança, depois a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre como é feito esse preparo especificamente, mas com certeza o paciente, eu falo que nesse momento também já muda o botãozinho, já vira a chave, já dá um clique e aquela pessoa que realmente está preparada para a cirurgia, ela entra, ela mergulha de cabeça no projeto. Quando eu falo mergulha de cabeça no projeto, não é que dificuldades não vão existir, algumas pessoas têm mais dificuldade, outras menos, mas a pessoa já começa a consumir um perfil de alimento que ela não estava acostumada, ela já começa a fazer escolhas melhores, já começa a se policiar e nesse processo a equipe de nutrição e de psicologia vão fazer um acompanhamento conjunto justamente para ver como que essa pessoa responde a essa mudança necessária em termos de alimentação e como ela responde do ponto de vista emocional e psicológico. Então, vocês podem ver que às vezes algumas pessoas já, na hora que temos que começar o preparo, ela já tem uma certa resistência, então a equipe de psicologia vai precisar vir antes. algumas pessoas não, já entram tranquilamente, às vezes a gente pode deixar a parte de psicologia um pouco mais para frente, nutrição, algumas pessoas precisam de mais preparo, outras menos, outras pessoas precisam começar pela psicologia porque estão inseguras, não tem regra, a gente vai avaliando e direcionando os casos em função da necessidade e da realidade de cada paciente. E agora a Natália vai falar um pouquinho da equipe multidisciplinar. Bom, então, como a Alessandra comentou, então não existe uma sequência, mas o paciente ele vai passar com toda essa equipe, então a equipe de psicologia geralmente anda até junto com as nossas consultas, né, da nutrição, não existe também número de consultas, mas geralmente os pacientes eles passam pelo menos umas três vezes com a equipe de psicologia e a gente acaba casando as consultas junto com a equipe de nutrição. O paciente, claro, toda cirurgia é importante, né, e é necessário o aval de um cardiologista e esse cardiologista vai pedir os exames que ele julgar necessários para que o paciente ele, né, que o cardiologista ele esteja seguro do ponto de vista cardiológico, uma vez que a gente sabe que o paciente ele é, o paciente obeso ele é sempre um paciente de mais risco, então muitas vezes o cardiologista ele se atenta bastante aí na parte toda cardiológica do paciente e pede vários exames. Com os exames todos prontos nós encaminhamos esse paciente para passar com o endocrinologista. O endocrinologista além de avaliar toda a parte metabólica, né, junto com toda a equipe, com a nutricionista também, é importante lembrar que todos esses laudos e o laudo do endocrinologista é um laudo importante para a liberação inclusive do convênio, né, então pela Agência Nacional de Saúde os convênios eles solicitam o histórico do paciente e aí é importante que tenha documentação nesses laudos de todo o histórico do paciente e esse histórico ele vai no laudo do cardiologista, tá, do endocrinologista, desculpa. E aí, bom, no próximo slide a gente coloca aí quais são os exames que geralmente de praxe a gente usa, né, então a gente solicita para os pacientes. Então os exames de sangue completos, então toda a parte de perfil né, então de glicemia, colesterol, todas as vitaminas a gente já também avalia nesse pré-operatório, a endoscopia digestiva alta e o ultrassom de abdômen. os exames cardiológicos como a gente já falou que o cardiologista vai pedir e em cima desses exames ele vai dar um laudo inclusive do risco cirúrgico desse paciente que é uma classificação que os cardiologistas utilizam. Esses exames todos eles vão passar por toda a equipe, então a gente até sugere sempre que o paciente faça uma pastinha e pra onde ele for ele leva todos os exames que sempre cada médico pede essa documentação do paciente então esses exames eles são avaliados por toda a equipe e claro quando necessário a gente pede laudos complementares então que pode ser de ortopedista de um pneumologista de um psiquiatra se ele tem alguma questão hematológica a gente encaminha pro hematologista se é por exemplo uma mulher que já tem um fluxo menstrual mais forte que é importante já acompanhar desde o pré-operatório pelo risco maior de anemia por exemplo então a gente já encaminha pro ginecologista então todo esse todo esse perfil nós avaliamos caso a caso e se necessário a gente então encaminha pra um profissional complementar a toda essa documentação de praxe que a gente já pede tá bom com todos os exames na mão com avaliação e os laudos de toda a equipe multidisciplinar nós agendamos a data da cirurgia tá com base nessa data e os convênios geralmente eles demoram em torno de 10 a 20 dias úteis pra analisar toda essa documentação e emitir um parecer da cirurgia tá e aí a nossa equipe já utiliza esse mesmo período de 10 a 20 dias úteis né então pro convênio então é um período aí em torno de 20 a 30 dias corridos a gente já utiliza esse mesmo período pra fazer todo esse preparo nutricional e metabólico que a gente começou no início que a gente faz e aí a gente vai explicar pra vocês um pouquinho mais a fundo o que é exatamente esse preparo a equipe de psicologia também utiliza esse mesmo período pra deixar o paciente aí na melhor condição possível emocional pra cirurgia e claro a gente entende que esse período de pré-operatório é um período em que a gente cria um vínculo né com a equipe que a gente tire todas as dúvidas que o paciente entenda o processo pra hora que ele for pra cirurgia ele tá com toda a equipe né e com todo esse cenário aí já pronto pra hora que ele operar a gente a gente ter aí a melhor adaptação desse paciente no pós-operatório tá e aí Alessandra quer comentar um pouquinho sobre esse preparo aí metabólico e nutricional por que que a gente tem que fazer esse preparo no pré-operatório é importante frisar que quando nós falamos assim nós nós estamos falando na equipe cirúrgica como um todo tá cirurgião nutricionista endócrino isso é uma decisão muitas vezes conjunta de todos os profissionais tá e entender também que cada profissional vai ter um papel importante desde o preparo até o pós-operatório dos pacientes né a gente sempre fala que o laudo é uma documentação que se faz necessária mas a gente tenta desvincular muito nosso acompanhamento do laudo porque o laudo não é um documento mais importante o laudo eu falo que ele é o processo final de quando a gente vê que tá tudo ok que tá adequado que precisa é só um documento que vai pro administrativo tá então o importante é esse vínculo com a equipe o importante é a pessoa entrar no projeto o importante é a pessoa se sentir confortável se sentir acolhida conseguir dialogar com a equipe é muito comum que às vezes é um paciente se identifique mais com um profissional e estabeleça um vínculo maior com esse profissional outro paciente estabeleça um vínculo maior com outro profissional da equipe e aí por isso que é uma equipe a equipe ela se complementa a equipe se conversa o tempo todo justamente pra que a gente possa entregar o melhor não só nesse preparo mas também no pós-operatório tá de todos os pacientes a ideia é criar um vínculo e é um vínculo que se forma pra longo prazo que nós já falamos aqui de outros aspectos de recidiva de coisas que podem acontecer a longo prazo e é importante sempre o paciente ter a equipe como um ponto seguro né a equipe fazendo esse vínculo ajudando trazendo alternativas em nenhum momento uma postura julgadora uma postura de cobrança tá nós entendemos o que nós estamos tratando inclusive nesse período de preparo nutricional e o que nós estamos falando aqui eu brinco que é o fluxo é o arroz com feijão mas ninguém é obrigado a seguir esse fluxo nesse tempo e não necessariamente se sair desse fluxo ou desse tempo isso passa a ser pior ou melhor tá então se a gente for focar agora na parte de preparo nutricional e metabólico é o que que é importante que vocês entendam uma pessoa que tem excesso de peso na maioria das vezes ela faz regularmente um consumo alimentar em quantidade elevada é a densidade calórica desse perfil da alimentação é alto mas não necessariamente o valor nutricional é baixo ou seja come-se muito mas não necessariamente daquilo que é preciso e isso leva a um quadro a um risco de deficiência nutricional então quando nós falamos precisa de um preparo nutricional e metabólico não é incomum nós encontrarmos pacientes no pré-operatório com deficiência de vitaminas com deficiência de minerais tendo que fazer reposição já desde o pré-operatório a ideia é que o paciente vá pra cirurgia na melhor condição possível então a ideia é se tá com uma anemia vai suplementar se tá com uma deficiência de vitamina D já começa a fazer reposição tudo que puder iniciar a reposição no pré-operatório melhor e leva o paciente numa condição mais satisfatória então baixo consumo de fruta de verdura de legumes de produtos lácteos cereais integrais expõe a pessoa a um risco de deficiência nutricional além disso já se sabe que o tecido adiposo ele tem uma uma um papel extremamente importante em recrutar alguns nutrientes pra dentro dele então isso não fica em circulação ou seja o risco de uma pessoa com excesso de peso ter deficiência nutricional tá associado a alguns fatores ao hábito e ao próprio fato dessa pessoa ter excesso de peso considerando que ela vai pra uma cirurgia em que depois ela vai passar por um período de uma alimentação mais restritiva não é menos nutritiva é mais restritiva em termos de consistência de densidade calórica é importante já fazer essa suplementação e ensinar esse paciente nesse pré-operatório que é importante ele começar a fazer mudanças é importante ele começar a aprender a fazer escolhas né próximo slide eu vou mostrar pra vocês um trabalho não precisa aqui é só a foto do trabalho né pra vocês saberem mas nós pusemos até um quadradinho ali em vermelho destacando que alguns pacientes já vêm com deficiência nutricional no pré-operatório deficiência de vitamina B12 deficiência de vitamina D que hoje em dia é uma deficiência bastante frequente né na população em geral e isso tem uma relação com obesidade isso tem uma relação com o hábito alimentar e é importante fazer esse preparo fazer essa reposição antes da cirurgia né nós queremos que a pessoa vá pra cirurgia com seus estoques todos abastecidos então tem uma imagem no próximo slide que é a ideia é isso mesmo o carro tem que estar com o tanque cheio e não pode estar com o tanque na reserva no vermelho e isso depende de uma parceria legal entre a equipe de nutrição entre a equipe de endocrinologia entre o paciente e muitas vezes também entre a equipe de psicologia ou seja todos os elementos são integrados aqui nós focamos em nutricionista e endocrinologia porque eu tô falando especificamente do preparo nutricional da questão da perda de peso da questão da deficiência nutricional tá mas existem outros aspectos a serem trabalhados também tá só pra deixar claro que aqui a gente tá focando no processo de preparo nutricional e às vezes o endócrino também tem que entrar com medicação justamente pra facilitar essa perda de peso e isso ajuda a que o paciente consiga seguir esse projeto de mudança comportamental de forma mais tranquila sem grandes estresse né e agora nós vamos mostrar pra vocês o que que seria realmente esse acompanhamento nutricional pra vocês entenderem como que funciona na prática isso Natália você explica explico é bom então a gente gosta de falar sempre né com a equipe de nutrição a gente gosta sempre de fazer esse acompanhamento bem próximo com o paciente então deixando ele aí realmente sempre em contato com a gente então a gente desde a primeira consulta se fala já pelo whatsapp a gente vai se mantendo contato ele vai contando como é que tá esse processo da realização dos exames então a gente tem esse canal aí muito aberto não só nós da equipe de nutrição mas nossa equipe como um todo tem esse perfil realmente de ter um canal muito fácil e muito acessível com todos nós tá e aí na verdade durante esse período de pré-operatório então além de direcionar e ajudar o paciente a entrar com toda essa parte burocrática do convênio dos exames a ideia na verdade é a gente como nós falamos já começar esse processo de mudança comportamental então nós fazemos já uma orientação nutricional no pré-operatório como a Alessandra falou com o objetivo claro de já começar a mudar realmente as escolhas alimentares começar a mudar às vezes as compras planejamento de compras de ir no mercado de preparar as refeições então nós treinamos já isso o máximo que a gente pode com os pacientes nesse período e claro com o objetivo de perder peso antes da cirurgia e mais importante do que perder peso na balança é que o paciente ele perca siga a dieta que ele faça realmente todo esse passo a passo da orientação do período de pré-operatório para realmente diminuir bem a gordura do fígado que é o nosso objetivo facilitar a cirurgia então nós fazemos na verdade essa orientação pré-operatória fazendo uma redução gradativa de densidade calórica então como eu falei a hora que a gente marca a data da cirurgia a gente aproveita esse período então em cima dessa data a gente programa as etapas fazendo essa redução gradativa de densidade calórica e geralmente dois dias antes da cirurgia nós já entramos numa alimentação líquida que é uma alimentação bem parecida com a alimentação do pós-operatório durante essas consultas né e esses bate-papos que a gente faz com os pacientes no pré-operatório o paciente ele já vai orientado para a cirurgia de toda alimentação que ele vai seguir no período de pós-operatório é claro que essas explicações a gente faz também por etapas e esse acompanhamento próximo também acontece no pós-operatório e a gente vai então já deixar vocês orientados como vai ser a alimentação no pós-operatório e também a gente já deixa vocês orientados também com a suplementação que a gente usa que é uma suplementação bem simples muito fácil de encontrar em farmácia enfim mas vocês já vão para a cirurgia já com toda essa explicação vocês já vão ter tempo aí para ler reler orientação deixar tudo prontinho para quando vocês voltarem para casa essa estrutura toda já está para receber vocês tá como nós Alessandra até comentou né que nós fazemos toda aquela avaliação nutricional IMC as medidas antropométricas e também a bioimpedância a gente vai repetir isso sempre na consulta prévia à cirurgia então nós marcamos com equipe de nutrição uma consulta às vezes um dia antes da cirurgia que é para justamente a gente ter esse parâmetro de acompanhamento para o pós-operatório então ao longo de todas as consultas a gente vai acompanhando a perda de peso sim mas a gente repete toda essa avaliação que foi feita na primeira consulta com a equipe de nutrição a gente repete então além de toda essa avaliação antropométrica o exame de bioimpedância nós fazemos um exame chamado calorimetria indireta em repouso que é um exame que a gente avalia o gasto energético basal ou seja em repouso do paciente e nós fazemos esse exame também com frequência no pós-operatório mas que eu não vou me estender na explicação do pós-operatório porque a gente está realmente nesse foco do pré mas claro que durante esse período de primeiro ano de cirurgia pela perda de peso e alimentação mais reduzida a tendência do metabolismo é baixar do que era no pré-operatório e justamente a gente faz esse acompanhamento com esse exame de calorimetria de uma forma regular durante esse primeiro ano para justamente acompanhar essa taxa metabólica e a gente ter tempo hábil para que caso ela baixe muito isso não prejudique o resultado da cirurgia então a gente tenta cercar de todos os lados mas aí a gente já vai entrar numa alimentação numa orientação do pós-operatório mas esse exame de calorimetria a gente já faz também como parâmetro de acompanhamento também para o pós-operatório tá quer complementar alguma coisa Alessandra? Não e aí eu acho que o próximo passo é assim com tudo pronto toda a documentação do paciente que seriam todos os exames todos os relatórios tudo isso vai para a área administrativa da clínica e a clínica vai literalmente dar a entrada fazer a solicitação junto ao plano de saúde aí é o que nós chamamos de processo burocrático cada plano de saúde tem a sua regra tem a sua burocracia que ela tem que ser cumprida se o prontuário não tiver com toda a informação que o plano de saúde pede a gente não consegue dar seguimento na parte burocrática tá então aí é feito o agendamento da data que a gente sempre fala que é um pré-agendamento porque que se correr tudo ok com o processo burocrático essa data pode ser a data real mas caso o processo burocrático precise de ajustes ou o convênio pede um laudo complementar ou agenda uma perícia e demora um pouquinho esse agendamento da perícia enfim isso tudo vai interferir no prazo da cirurgia na data que ela vai realmente acontecer então o que que é importante é uma parceria né entre clínica e paciente e eu falo que cada etapa do processo é um passo mais na frente que nós estamos é como se fosse uma guerra né não que seja uma guerra contra o plano de saúde mas eu costumo fazer essa comparação de que são várias batalhas a serem vencidas pra chegar no ganho final e cada um tem a sua batalhinha a percorrer a enfrentar pra conseguir chegar no ganho final que é ter a cirurgia agendada tudo liberado toda parte administrativa ok aí o paciente vai pra cirurgia não adianta fazer a coisa no estresse já fazer uma programação com tempo muito justa eu costumo dizer que quem tem uma necessidade específica de data é melhor dar uma folga porque às vezes esses tempos com o plano de saúde eles se alargam às vezes coisas acontecem uma cotação de material que não saiu tudo isso pode mexer no tempo cirúrgico e a pessoa tem que estar preparada pra ter essa flexibilidade de data quando necessário sem que isso interfira no processo sem que isso gere uma carga de estresse acentuada né e agora existe um outro detalhe que é a questão da pandemia com a pandemia primeiro a gente vem falando pra vocês a equipe vem comentando com vocês nas lives que o conselho federal de medicina ele recomenda a continuidade das cirurgias bariátricas e metabólicas diante da pandemia até porque são pacientes de risco são pacientes que se pegarem covid e não é só covid né outras doenças existe um risco maior de agravamento tá as cirurgias elas estão sendo realizadas desde o dia 10 de maio as cirurgias voltaram a acontecer normalmente eu vi que até apareceu uma pergunta aqui se a gente tinha voltado a operar e sim a equipe já voltou a operar já tá acontecendo tudo normalmente elas são realizadas seguindo todas as normas e critérios sanitários né preconizados pelo ministério da saúde e aqui que vem um detalhe importante antes da cirurgia alguns poucos dias antes todo paciente e equipe cirúrgica e acompanhante do paciente são submetidos ao teste do covid que é aquele teste de PCR que é o teste que coloca o cotonete no nariz e na boca tem paciente que fala assim mas por que não fazemos já tudo isso antes sete dias antes assim fica tranquilo eu já vou ter o resultado com antecedência justamente porque essa pessoa ela pode se contaminar depois que fez o teste portanto pra segurança de todos de paciente de equipe cirúrgica de hospital de funcionários do hospital o teste ele é feito muito próximo da cirurgia e esse teste ele vai sair o resultado dele na véspera ou na antivéspera da cirurgia ou seja um a dois dias antes da cirurgia então estando tudo pré-agendado tudo pronto do ponto de vista nutricional psicológico metabólico burocrático documentação se o teste vem positivo não é que acabou a cirurgia não mas ela tem que ser adiada se o teste do cirurgião der positivo a cirurgia tem que ser adiada se o teste do acompanhante der positivo se esse paciente teve contato com o paciente também essa cirurgia tem que ser adiada a rotina do teste quem cobre o teste como funciona ela é muito individual de cada hospital mas na maioria das vezes o paciente não tem custo nenhum em relação a esse teste dependendo do hospital o teste é feito no próprio hospital no local que eles recomendam dependendo do hospital vai uma unidade móvel na casa do paciente fazer essa coleta verificar fazer esse exame e hoje em dia a maioria dos planos de saúde já também faz a cobertura para o teste do covid então quando necessário a equipe vai fazer a solicitação desse teste para o paciente e ou para o acompanhante do paciente e um outro detalhe que o doutor Rizzo vai falar na próxima live a ida do acompanhante para o hospital é super importante ajuda muito o paciente mas na época de pandemia é facultativo ou seja é opcional aí eu quero levar um acompanhante ou não tem ninguém da minha família que quer ficar no hospital etc os hospitais tem fluxos completamente independentes com toda a segurança para o paciente então não há problema nesse sentido tá alguns hospitais inclusive não tem casos de covid internado outros até tem mas são áreas completamente isoladas são fluxos completamente diferentes tá então não tem problema em relação a isso e depois que o paciente fez o teste ele tem que permanecer em isolamento até a data da cirurgia não adianta fazer o teste e vai passear no shopping no dia seguinte ele pode se contaminar depois do teste tá então também a gente fala isso existe uma rotina existe toda uma preocupação agora para que paciente paciente e equipe estejam protegidos em relação a isso tá então com isso a gente fecha todos aqueles pontos que nós começamos a falar lá no início da live tá então a consulta com o cirurgião e a consulta com a equipe multidisciplinar depois esse paciente ele é encorajado a assistir reuniões lives entender o projeto às vezes o paciente nos encontra pelo site então ele já leu o site aí ele vem na consulta realiza-se todos os exames necessários tanto solicitados pela equipe quanto pela avaliação pelo cardiologista todo mundo faz essa avaliação todos os profissionais fazem esse preparo cada um dentro da sua área aquilo que for preciso nutrição vai fazer esse preparo nutricional junto com a equipe de endocrinologia quando necessário do ponto de vista metabólico a psicologia vai preparar o paciente para as mudanças necessárias e para as dificuldades nesse meio tempo e o cirurgião vai tratar se for preciso alguma coisa medicar se houver alguma necessidade fez o agendamento da cirurgia correu o processo burocrático teste de covid negativo do paciente do acompanhante do cirurgião a cirurgia acontece que é justamente a próxima live a cirurgia acontece e vocês vão conhecer como é o dia a dia como que é o dia da cirurgia como que é essa rotina do hospital então agora quem tiver perguntas dúvidas curiosidades se vocês quiserem escrevendo aí pode escrever nós já recebemos algumas dúvidas que nós listamos aqui e nós vamos responder mas o comentário a participação de vocês é super importante também e isso vai agregar aqui para que ajude e pode ser uma dúvida de outra pessoa teve a gente recebeu Alessandra a pergunta da Fernanda qual o site para ver tudo isso então a gente tem o site da clínica que é francoirise.com.br lá se você entrar vai ter uma aba que é só sobre sobre obesidade cirurgia bariátrica então ali tem todos os textos que a gente comentou que o doutor Rize pede para ler tem enfim uma infinidade de artigos para você estudar e todas as nossas reuniões mensais e também as lives elas ficam gravadas tanto no Facebook quanto no YouTube então Franco e Rize no YouTube então assim vocês podem ter acesso a todas essas informações em todos esses nossos canais tá e aí algumas perguntas né então que a gente já respondeu ao longo da live mas que se é possível operar então durante a pandemia a Alessandra acabou de explicar como é como tem sido toda essa rotina sem dúvida nenhuma é possível sim quando eu devo procurar a cirurgia bariátrica né então como nós falamos lá no início isso é muito particular de cada paciente como nós falamos a cirurgia ela não é uma obrigação ela é uma opção então o paciente ele tem que sentir que é o momento dele e claro que a nossa equipe como um todo tá aqui pra ajudar ele na decisão então né nós trabalhamos e acompanhamos pacientes não só cirúrgicos mas também né no tratamento da obesidade então a gente tá aqui pra realmente ajudar vocês não é porque passou aqui com a gente que é obrigado a fazer cirurgia de forma alguma a gente tem toda uma equipe toda uma estrutura para tratar a obesidade e a gente juntos com toda essa equipe multidisciplinar vai estar junto aí com o paciente pra discutir todas as formas que a gente tem de tratamento e em comum acordo a gente chegar nessa decisão se deve procurar a cirurgia bariátrica ou não tá é a gente recebeu uma mensagem da Bruna né se vocês sabem se posso ter mais de um acompanhante ou um para o dia e um para a noite como que tem sido Alessandra essa essa pode ter mais um acompanhante mas todos os acompanhantes pra estarem no hospital eles têm que fazer o teste do covid tá e tem que dar negativo então é importante só esse critério tá não pode simplesmente trocar o acompanhante e detalhe né eu não sei se todo mundo tem ideia mas o doutor também vai explicar na próxima live o paciente faz a cirurgia numa segunda terça-feira de manhã tendo tudo ok já vai embora é uma noite no hospital tá alguns hospitais a gente consegue fazer uma internação na véspera que é justamente pra facilitar a rotina do paciente pra não ter que ir na madrugada deslocamento qualquer coisa assim pro hospital mas pode sim ter mais de um acompanhante como também pode não ter acompanhante durante a internação não é o que a equipe recomenda é sempre interessante ter um acompanhante tá e vale também ressaltar que não é às vezes todo convênio que cobre né o teste do covid para o acompanhante e às vezes cobre só pra um e não pra dois né então também tem que avaliar essa questão da cobertura do teste tá os convênios eles cobrem a cirurgia bariátrica como que tem sido né Alessandra a gente sabe que tem alguns convênios que o doutor Rizzi né e toda a equipe são credenciados para a cirurgia e outros que a gente consegue a solicitação do reembolso dos honorários como que funciona Alessandra essa parte administrativa tem a equipe do administrativo aqui na clínica tá pra ajudar vocês qualquer dúvida que vocês tiverem pode acionar existe um celular que fica disponível pra isso e existem os convênios como a Natália falou que a equipe é cadastrada então todo o processo é feito diretamente clínica convênio e outros faz toda a solicitação da parte hospitalar material cirúrgico pro plano de saúde e o honorário da equipe avalia-se o reembolso do paciente tá é um processo tranquilo é um processo como muitas pessoas já estão acostumadas em outras áreas também quanto tempo leva pro convênio autorizar a cirurgia acho que isso a gente também já falou e é uma dúvida né da da maioria das pessoas depende do convênio mas em geral pode considerar de 20 a 30 dias dependendo do plano de saúde tá tem plano de saúde que libera até mais rápido mas até pra aplacar ansiedade pra não criar uma expectativa uma situação desconfrontável é melhor imaginar mais ou menos esses 20 30 dias como prazo pro plano de saúde analisar toda a documentação aí até teve essa pergunta também de quanto tempo demora para operar né então depende também né do tempo que o paciente demora pra fazer todos esses exames e a gente conseguir dar entrada no convênio é então às vezes tem paciente que é consegue realmente né agilizar todos esses exames em 15 dias ele já tá com tudo na mão e outros às vezes ah apareceu alguma alteração no exame ele vai passar com outro especialista então é o tempo que a gente demora pra ter todos esses exames na mão todos os laudos todas as liberações pra gente conseguir encaminhar essa documentação pro convênio tá nós recebemos até uma uma pergunta da Alessandra se tem consulta com o anestesista antes da cirurgia não necessariamente é uma rotina tá mas alguns casos o doutor Riz indica assim conversar com anestesista antes tá principalmente dependendo do perfil que a gente fala né se a pessoa tem menos pescoço precisa de uma avaliação mais específica mas não é uma rotina assim no preparatório muito anterior no hospital o anestesista vai sempre avaliar o paciente ver tudo e como passou já com o cardiologista com o próprio cirurgião com a endócrina etc já existe essa comunicação com a equipe tá então os anestesistas eles conhecem o prontuário do paciente antes mas às vezes eles conhecem o paciente quando ele interna tá e aí tendo qualquer necessidade de avaliação sim tanto o anestesista pode ir na clínica pra avaliar o paciente ou no próprio hospital o paciente pode ir lá antes pra ser avaliado enfim aí cada caso a um caso aí tem duas duas perguntas que a gente recebeu que são bem da parte aí burocrática que fiz meu convênio né eu vou até pedir pra Alessandra explicar porque ela também conhece bastante dessa parte administrativa que fiz meu convênio recentemente será que ele cobre a cirurgia e se existe alguma possibilidade de negativa na verdade assim fiz meu convênio recentemente esse fiz meu convênio recentemente às vezes tem carência tá porque que eu falo às vezes porque se for um convênio de uma empresa e ele cobre toda a carência não tem problema nenhum que tenha mudado migrado agora quando é um convênio de uma pessoa de uma família quando se entra no convênio precisa verificar bem com o corretor quais são as carências pra todos os procedimentos e aí é um detalhe que muitas vezes o administrativo esbarra em alguns problemas o primeiro deles é quando uma pessoa opta por um plano de saúde ela preenche uma declaração de saúde e se ela declara um peso que não é o peso real isso pode ter consequência lá na frente na hora de liberar essa cirurgia tá então muita atenção com isso outro aspecto é a pessoa declarar que não tem por exemplo nenhuma doença associada e na hora de pedir a cirurgia aparecem algumas coisas o plano de saúde ele sempre pede o que nós chamamos de temporalidade de tudo e nós temos que comprovar o que é escrito nos relatórios portanto tomar muito cuidado com planos recentes às vezes a pessoa entra no plano e fala eu vou fazer adesão porque daqui dois meses eu vou querer fazer a bariátrica e aí ela coloca quando ela fez adesão que ela tinha um IMC de 25 não tinha nenhuma doença e aí dois meses depois aparece no plano de saúde que ela tem um IMC 40 diabetes hipertensão ou seja pro plano de saúde alguma coisa de errado tem não que as pessoas não possam ganhar peso com facilidade ganhar peso rápido não é nada disso mas existe um normal esperado e existem situações que ficam muito gritante e aí isso sim pode gerar uma negativa da cirurgia tá então é importante ter muita atenção na hora de fazer adesão ao plano e se existe a possibilidade de convênio negar a cirurgia sim às vezes ele nega a gente entra com relatório com justificativa e depois ele aprova tá e existe a possibilidade de negar porque houve algum dado por exemplo que foi preenchido na declaração de saúde que comprometeu esse processo de provar o que tá escrito na ANS né que a pessoa tem estabilidade de excesso de peso tem IMC acima de 35 tem doença associada então é sempre importante e a própria equipe da administrativa ela orienta nas consultas toda a equipe orienta a pessoa dá uma olhada no contrato a ver cláusulas antes da gente fazer todo o processo de agendamento cirúrgico tá nós alertamos o paciente mas às vezes nem o paciente sabe já aconteceu de algumas pessoas que não preencheram a declaração de saúde alguma outra pessoa preencheu por ela e colocou um dado que não era o dado real e isso houve e aconteceu um prejuízo na hora da liberação dessa cirurgia tá então de fato isso tudo pode acontecer sim e aqui a Alessandra também fez uma outra pergunta né mudando de assunto que ela ouviu uma paciente que já foi operada dizer que fez exames para verificar a possibilidade de trombose antes da cirurgia sim Alessandra isso é uma rotina no pré-operatório tá não é necessariamente o anestesista que avalia isso isso já faz parte daquele rol de exames que é feito no pré-operatório e alguns casos é necessário inclusive avaliação de vascular tá quando existe histórico de trombose na família ou quando a pessoa já está fazendo uso de anticoagulante é mais o profissional que vai somar essa equipe tá por isso que eu falei para vocês o grosso trilho é isso que nós estamos falando mas cada caso é um caso cada paciente tem sua história tem suas doenças tem os riscos e tudo isso é muito bem avaliado até porque esse paciente ele roda com uma equipe de profissionais né cada um vai ter um olhar mais atento dentro da sua especialidade tá podem ficar tranquilos com isso até porque também é o perfil de paciente que nós estamos acostumados a atender né a pessoa com excesso de peso com alterações metabólicas que faz uso de medicamentos isso é o nosso dia a dia tá não é que é uma uma surpresa se vocês conversarem com outras pessoas num quadro parecido vocês vão verificar que existem pontos semelhantes tá ótimo acho que respondemos todas as perguntas e acho que a live da próxima semana vai ser bem bacana pra fazer o link aí com todo esse pré-operatório e o doutor Rize vai estar aqui com a gente pra tirar todas as dúvidas aí de como que é o dia da cirurgia por onde o paciente passa dentro do hospital então ele vai tirar bastante dúvida a gente já recebeu algumas dúvidas aí sobre o dia da cirurgia o doutor Rize vai estar aqui pra esclarecer pra gente então se vocês tiverem dúvidas ao longo da semana por favor entre em contato então né lembrar sempre que a sua opinião é sempre muito importante pra gente essas lives são feitas pra vocês pra vocês estarem aqui sempre debatendo essas informações então mais uma vez a nossa live vai ser na próxima quarta-feira dia 12 sobre então cirurgia bariátrica o dia da cirurgia tá nós vamos deixar aí no próximo slide também todos os nossos contatos então o pessoal perguntou qual o nosso site então tem todas as nossas mídias sociais todos os nossos endereços lembrar que durante esse período de quarentena e de pandemia a gente está fazendo os atendimentos presenciais aqui na clínica com todos os cuidados né com toda a higienização reforçada mas também toda a equipe faz esse atendimento por telemedicina então a gente está aí com vocês pra vocês precisarem tanto presencial quanto online Alessandra quer fazer mais algum comentário não quero agradecer a presença de todos todos que participaram não só durante a semana mas aqui presencialmente agradecer a Natália por dividir essa live aqui comigo agradecer ao João que vocês não veem mas ele fica no bastidor aqui nos ajudando né pra que tudo ocorra da melhor forma possível e agradecer a todo mundo que participou que enviou a informação isso é extremamente importante e uma dúvida de uma pessoa com certeza pode ajudar a outra então escrevam participem próxima semana dia 12 tem a live sobre o dia da cirurgia é legal é bacana compartilhem compartilhem com pessoas que estão em pré-operatório que já passaram por isso até pra entender é legal esclarecer isso ver como é e pra nós acaba sendo assim nosso dia a dia tudo isso mas nós sabemos que pro paciente é muita informação é tudo muito novo né quando ele pisa numa equipe de cirurgia bariátrica que ele imagina que ele vai entrar na sala de cirurgião vai atravessar a rua e vai operar e ele vê que de repente não é bem assim ele tem que passar por tudo isso às vezes ele desmotiva ou às vezes a pessoa fica preocupada será que eu vou conseguir cumprir todas essas etapas e consegue isso acontece num período vamos imaginar aí de um mês entre chegar na clínica e ser operado esse tempo passa rápido e até pro benefício do próprio paciente porque estar bem preparado ter esse pré-operatório bem conduzido é bom pra todo mundo e principalmente pro nosso foco principal que são vocês são os pacientes ótimo obrigada pessoal pela presença a gente espera vocês na próxima semana e boa noite a todos bom descanso e até semana que vem tchau boa noite tchau 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 A CIDADE NO BRASIL